Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um acampamento e eu tô assim com a minha filha, porque ela é linda. Nós precisamos de dois cobertores, um dentro da Kiki que é feito de bolinhas de abogão e um de gatinho. Eu precisamos de um cobertor pra minha filha, de uma lanterna que liga, que faz assim, de duas bonecas, uma pra minha filha e uma pra mim. Daí nós precisamos desse colchão da minha irmã e desse colchão meu. E daí a gente precisa desse daquilo, entendeu? Então a gente vai... Então aí eu vou montar o acampamento. Primeiro eu vou pegar esse cobertor. Pessoal, eu já voltei. E a gente precisa desse cobertor, o maior cobertor do Brasil. Então a gente vai desdobrar aqui. Por isso aqui, ó. Eu desdobrar pelo lado de cá. Tá bom, mas eu te ajudo. Tá bom. Obrigada, amor. Dá pra pular nesse... Pessoal, agora a gente vai precisar do vendedrão de gatinho. Esse também é o maior dos Estados Unidos. Esse é o maior dos Estados Unidos. Esse é o maior do Brasil. Então a gente vai descobri-lo lá. Olha. Dá pra fazer assim. Pessoal, agora a gente vai precisar desse travesseiro. Vamos lá, aqui. Pronto. Agora a gente vai pegar esse aqui do mingau. Mingau se chama gatinho. O nome do meu gato agora vai ser mingau. Igual o da magadinha. Mas o meu nome é mingau. Esse colchão se chama mingau. E agora a gente vai... Vai. Eu vou te ajudar. Agora a gente vai pôr a minha filha. Vou pôr a minha mãe. Esse aqui. E agora esse daqui. Se você não tiver um desse rolinho, pode cobrir com uma coberta ou com... Enrolar um travesseiro, enrolar uma coberta. Enrolar com travesseiro. Pode enrolar com o que quiser. E daí a gente vai pegar esse cobertor do mingau. Esse se chama cobertor do mingau. Eu adoro o mingau. O mingau é o gatinho da magadinha. Eu adoro a magadinha, gente. Agora eu vou cobrir minhas filhas. Pessoal. Esperem gostado do meu acampamento. Eu vou dormir. Um beijo. Tchau, amiguinhos. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha. E se inscreva no meu canal. Finge que eu tô dormindo assim. E eu vou dormir assim hoje. Tchau, mãe. Tchau, amiguinhos.